E olha, agora há pouco aconteceu a largada na primeira edição do Rally Poeira em Arasatuba. Os competidores encaram um percurso com mais de 110 quilômetros em pistas de terra. O evento recebe competidores de todo o país. O nome Rally Poeira é uma homenagem a Reinaldo Varela, atual campeão do Dakar, o rally mais importante do mundo. Reinaldo é de Arasatuba e esse ano vai ser representado pelos filhos. Para a gente é uma satisfação muito grande, depois de 36 anos correndo, a gente vem correr em casa. Então aqui está todos os amigos, os patrocinadores e todos os competidores. Então para a gente é uma satisfação muito grande. A responsabilidade grande é ir, primeira vez a gente correndo na cidade natal do pai. É um prazer imenso estar toda a família aqui, competindo, prestigiando o evento. A gente vem de uma primeira prova em Minas com resultado muito positivo para a equipe. Estamos vindo agora acelerar aqui na terra da família. Então pretendemos continuar com essa garra aí em perseguição ao título do Campeonato Brasileiro. É a primeira vez que a cidade recebe uma das nove etapas do Campeonato Brasileiro de Rally. O roteiro do percurso também é novidade para os pilotos. Arasatuba é uma região nova para os raliseiros. É uma região de grandes canaviais, de reflorestamento também. O percurso é totalmente virgem do jeito que a gente fala dentro da nossa língua de rali. A primeira edição do Rally Poeira tem a supervisão da Confederação Brasileira de Motociclismo. O campeonato é dividido em oito, nove etapas durante o ano. E tem que passar para o Arasatuba. E essa é a segunda etapa do campeonato. E para o cara ter um resultado bom no final, precisa de um ótimo resultado aqui em Arasatuba. Antes da largada, teve passeata pelo centro da cidade. Motos, triciclos e os veículos usados pelos competidores chamaram a atenção da população. Serão 114 quilômetros de trajeto cortando diversas fazendas da região. Durante o percurso, os 50 inscritos vão ter que enfrentar lombadas, curvas radicais e muita poeira. Um desafio e tanto para a Roberlena, a única mulher entre os competidores. A expectativa é grande, porque é uma prova muito rápida e o calor, o calor eu acho que é o maior obstáculo. Elias Campidelli foi o primeiro a largar. O motociclista chega em Arasatuba como líder do campeonato brasileiro até agora. Vamos abrir a trilha aí, esperar que tenha tudo certo, as marcações da prova que espero que esteja e vamos rezar para dar tudo certo. Muita adrenalina, muito legal viu. O rali continua neste domingo, o percurso vai ser o mesmo e a largada está prevista para as 9 horas da manhã. Quem quiser acompanhar o comboio sai do recinto Clibas de Almeida Prado às 8 horas da manhã e todos vão em direção juntos ao local da partida. Todo mundo convidado e é de graça. Então, vamos lá.